Sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês sabem que enfim levou esse ônibus da Helios, prefixo 830? Então fique até o final do vídeo e estarei mostrando aonde ele está nos dias atuais. Esse ônibus é um Comil Paladio, ano 1986, está sobre o chassi Scania S112CL. Essa última foto foi tirada na cidade de Venanço Aires, no Rio Grande do Sul, no dia 21 de abril de 2010. Depois de muitos anos da empresa Helios, ele foi vendido para a empresa Maluca Tour Viagem e Turismo, é onde ele está até hoje. Essa outra foto que vocês estão vendo agora, são as mais atuais, tiradas na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no dia 31 de dezembro de 2020. Reparem que esse ônibus está até bem conservado e praticamente todo original. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.